Espírito Santo Espírito Santo Eu preciso de Ti Sem Ti nada sou Nada sou Espírito Santo Eu preciso de Ti Espírito Santo Eu preciso de Ti Espírito Santo Eu preciso de Ti Sem Ti nada sou Nada sou João Eu preciso de Ti Então ouvi como voz de numerosa multidão Como de muitas águas Como de fortes trovões Dizendo Aleluia 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 Obrigado.